Fecha o louco! Carnavalesca, é! Sou o filho esquecido do mundo Minha cor é de meira de dor O meu canto é bravo e forte Mas é hino de paz e amor Sou guerreiro imortal, verdadeiro Esse chão, Senhor, verdadeiro Semente eu sou a primeira Da pura alma brasileira É, fila, 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 fila A loucura, fila, 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 fila Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora O meu canto é bravo e forte O meu canto é bravo e forte A coroa é luz do luar Dos todos a eternidade É, fila, 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 fila A coroa, vambora, vambora A coroa é bravo e forte A coroa é bravo e forte Mas se não vá, lutar, aprender E juntar o menino Ao que ensinou Que verdade é nosso destino Memória sagrada A razão de Deus Canta, onde ninguém entrou Chega, onde ninguém chegou Mesmo as planagens Com a publicidade E outros, melhor, só de hoje Aventuras, de fé e paixão O sonho de pegar Som do bicho Caralho 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 Sai do chão, sai do chão Salve o bicho Que voou A esperança A cerveja do amanhã Beleza Sobre a bola da natureza Na nossa voz Vai prover Reservar Salve o bicho Que voou A esperança A cerveja do amanhã É essa O bravo da natureza Da nossa voz Que voou É essa É essa Bicho 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 Bicho